E aí meus bacuris, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma hidratação caseira para o nosso cabelo utilizando babosa. Há um tempo atrás eu fiz essa hidratação e gravei um vídeo aqui para o canal mas esse vídeo está bem antigo. Então eu decidi atualizar e vou fazer novamente essa hidratação nesse vídeo aqui para apresentar ela para os novos bacurizinhos que se inscreveram no canal pois desde que eu postei aquele vídeo o canal cresceu bastante. Então nesse vídeo aqui vocês vão ver os benefícios da babosa vão ver também o passo a passo de como é que se prepara e gente, dá um resultado power, vocês não perdem por esperar, o resultado é muito bom. Esse vídeo aqui ficou meio que uma rotina capilar utilizando babosa porque em todos os produtos que eu utilizei tinha babosa então passei ela no cabelo, passei ela no rosto também. Então se o seu cabelo está seco, desidratado, opaco, está precisando de uma hidratação está precisando de brilho, maciez, precisando de fato repor a água do fio essa receita de babosa caseira é perfeita para você. E a babosa ela tem muitos nutrientes e vitaminas que ajudam a rejuvenescer o nosso cabelo e também a nossa pele. Então ela deixa a pele mais viçosa e ajuda no combate à acne porque ela é anti-inflamatória. E é isso, então bora ver aqui agora o passo a passo de como é que se prepara essa receita, vocês vão ver que é bem facinho. E se você gosta desse tipo de vídeo com receita caseira não se esqueça de deixar o like. Já vai deixando o like aí, bata uma meta de 3 mil likes para que eu traga um próximo vídeo fazendo uma próxima hidratação. Então já deixa aqui também hidratações que vocês querem que eu faça no meu cabelo. Então meus bacuristas, comecei preparando a babosa é muito importante a gente manuseá-la de forma correta. Então fui tirando esses espinhos dela e extraindo esse gel de dentro. Logo em seguida coloquei esse gel em uma tigela com água fria de preferência que a água esteja bem gelada para poder tirar as toxinas e aquele líquido amarelo que deixa o mal cheiro na babosa. Bom, como vocês puderam ver, eu utilizei metade de uma folha de babosa e deu para o cabelo inteiro. E logo em seguida eu coloquei soro fisiológico para bater no liquidificador junto com a babosa até ela ficar numa consistência assim, ó. Deu bastante espuma. Logo em seguida eu peneirei e misturei com essa máscara de hidratação dos meus cachos de cinema da Novex. Eu utilizei essa colher de plástico para eu poder pegar a máscara de hidratação e fui adicionando uma quantidade que daria para o meu cabelo inteiro. Logo em seguida misturei tudo e ficou nessa consistência que já está boa para passar no cabelo. Bom, e esse era o estado do meu cabelo. Ele estava bem ressecado. Já tinha perdido bastante a forma dos cachos. Então estava com bastante frizz. Logo em seguida eu lavei o meu cabelo com shampoo e eu fui aplicando essa mistura. E, gente, a mistura parecia uma slime. Ela era bem gosmenta mesmo, mas tinha uma textura gostosinha. E eu fui aplicando no cabelo inteiro. Não dividi, mas fui me certificando de que eu estava passando em todas as mechas. Eu fiz uma quantidade de hidratação que desse para passar no cabelo inteiro. Então eu não armazenei essa mistura e deu para passar no cabelo inteiro. Logo em seguida deixei numa touca. E também utilizei a babosa para poder aplicar no rosto. Como vocês podem ver, ela estava congeladinha, já cortada. E eu fui aplicando no rosto, né, massageando. E, gente, faz muito bem para a pele. Porque, como eu disse, a babosa é um anti-inflamatório. E continuei, né, a minha rotina de skincare normalmente passando hidratante e protetor solar. E eu fiz todo esse passo a passo da skincare enquanto a babosa agia por 30 minutos no cabelo. Logo após os 30 minutos da babosa agindo no cabelo, eu enxaguei, passei um condicionador de babosa da Salon Line. E o meu cabelo ficou assim. Eu utilizei o shampoo e o condicionador de babosa. E logo em seguida eu finalizei também o meu cabelo com um creme de pentear de babosa da Salon Line. Então fui fazendo aquela fitagem que eu costumo fazer puxando para as laterais. E, gente, o cabelo estava muito macio. Estava com muito brilho. Eu, de verdade, amo passar babosa no cabelo. Porque dá para sentir que realmente ela repõe a água dos fios e você sente o fio mais hidratado. Então eu fiz aí a minha finalização ressaltando que eu estou dando bastante atenção para essa parte do topo da cabeça que é mais porosa. E foi assim que ficou o meu cabelo super definido. Então é isso, meus bacuris. Deixei meu cabelo secando naturalmente. E esse daqui foi o resultado do meu cabelo completamente seco. É notável que após o tratamento o cabelo pega a definição com muito mais facilidade. Olha como o meu cabelo estava extremamente definido. Estava com bastante brilho também. E estava muito macio, gente. Eu, particularmente, amei o resultado. Se você amou também e gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva. Até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho